Chegava por migalha que eu próprio deixei no prato Saudade que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vindo Nessa cultura de improvisação Barulhos é o padeirão, barulhos é o padeirão Ô, 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 ô Eu confesso que eu odeio essa expectativa Quando eles falam sobre morte e falam sobre vida Odeio expectativa largada entre homens O que eu faço é propósito, o que você faz é nome O que eu faço é nome porque eu tenho o meu Da mesma forma que eu sei que você também tem o seu Eu falo de valores e de flores Também odeio expectativa, eu amo os espectadores Eu também amo quem assiste Pois quando eu tô rimando é pra mudar o cenário triste Eu faço a minha rima, não sei se você entendeu Vim pra fazer meu papel, se quiser até faço o seu Eu também amo quem assiste Inclusive você, só que por ser hoje o fim é triste Eu sei que nós persistes Eu também amo esse telespecto Só que você odeia quando o assunto é retrospecto Quando o assunto é retrospecto Entende o que você falou Mas eu enxergo em outro aspecto Faço a minha rima e sou inteligente Olhando pra trás pra não errar mais na frente Pra não errar mais na frente quando tem a colisão O nome é o JP, mas o codinome é João Não importa a inversão de valores Pois se eu tô dentro da tela é o show de Truma E você é espectador Não, não Se eu quiser vou assistir Mas se eu quiser colocar minha mão Interferir Também vou fazer isso Pois você também é meu mano Olhei pro retrospecto Eu sou a retrospectiva do nosso ano Do nosso ano ou do ano passado Então sorria Porque não tá sendo mais filmado Tá entendendo? Teleguiado Outro legado Não quero saber de câmera Mas eu tô sempre focado É só o primeiro house, caralho Aê Tá porra É só o caldeiro Quanto consciente e com vontade, certo? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Caralho Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Caralho Uh, uh, uh Yeah, yeah Aham, aham, aham Yeah, tipo assim Estarei 3, 2, 1 Novo Novo Já fui espectador quando a batalha era no pallet Hoje eu sou espector, patrônio, é só brutalit Mas não tem varinha das varinha nesse reality É batalha, só existe o fatality dos fatality Assisti batalha e fiquei assustado Rolei na primeira, perdi e fiquei frustrado Antes eu olhava os personagens Depois que comecei a pegar viagens Virei um selecionado Virou um selecionado Na seleção eu vi que era natural Então eu não fui convocado Na primeira batalha eu fui campeão Mas na outra semana eu ganhei de novo E não fiquei acomodado Eu também nunca me tem acomodado E quando saio de casa os picos Fico incomodado Pois eu tô acelerando o cronômetro Sou um fenômeno natural E naturalmente nasceu um fenômeno Quebrei o cronômetro É, você naturalmente virou um fenômeno Mas você não entendeu que se fudeu Você não botou fé no menor Por isso que hoje você perdeu Botei fé no menor E o menor era eu Aí você não entendeu Quando eu virei a luz do breu Sabe por que? Que o Barreto na sua mente tumultua Boto palavras da minha e tiro as palavras da sua Tira palavras da minha Só que elas sempre voltam Sou como o Ed Murphy As palavras me escoltam Quer falar de fenômeno? Da náusea no Billis Eu fiz gol com o joelho do Ronaldo E com o Calca e a Itaquine Mas não sou inteligente João Pedro não era o nome Que vinha primeiramente Você é o Ed Murphy Eu entrei na sua mente Então observe o King Kong Rima na frente Vencerou! 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 Aê! Barreto começa JP responde Mas vamos ver se é isso mesmo Quem quer terceiro grita Sangue! 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 Salta o beat Biel Biel monstro Boa noite Caldeirão Boa noite Caldeirão Boa noite Caldeirão Boa noite Caldeirão Boa noite Não merece boa noite Ai família só quem odeia a polícia vai levantar Pelo amor de Deus levanta as duas As duas Tem gente de mano É uma baixada Tem gente de mano Tem gente de mano É uma baixada Tem gente de mano Boa noite 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 Tragédia pra falar, porque pra mim isso é mais do que salário Os caras brigaram e os dois foram um otário Eu falo mesmo se estivesse aqui, ia falar, espero que a mente abra Eles se matavam com umas cromadas, batalha de rima eu mato com palavra Eles não podem ser otário, não entendia a sua situação Eles otaram e merecem morrer, você não é o barreto do perdão Da união, da batida, dessa rima aqui é suicida Pelo visto a seleção é seletiva, quando seu assunto é vida Eu falei que eles mereceram morrer, mereceram porque tiverem causa Se eu tivesse no controle do jogo, certeza que eu dava um pausa Pra olhar na cara dele e falar, mude sua direção E respondendo sua pergunta sim, sou o barreto do perdão Você tá falando sobre morte, falou sobre corte, sobre compromisso Hoje eu bati na sua cara, se é do perdão, me perdoa por isso Eles não merecem morrer, porque todo mundo tem um motivo Trace is reason why, a gente nem encontra motivo pra estar vivo Primeiramente, parabéns pros moleque, tão rimando demais, são bons Agora, por ordem de rima, voto consciente com vontade Que é o sonho de cada um aqui, firmeza Aê, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Barreto Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP Aê, por ordem de rima Aê, por ordem de rima